Vai começar a luxúria! Você gosta quando eu mato e fica maluquia Vai joelho que chegou a luxúria! Bancadinha, bancadinha, toma, toma, bancadinha Sucesso! Sem mirante! Toma, toma, bancadinha Bancadinha, bancadinha, toma, toma, bancadinha Fala minha galera! Estamos aqui no Parafireta, capital do coração do mundo O espetáculo de lua, espetáculo de lag Estamos saindo daqui agora de Nova York Estamos no nosso segundo show Tanto a gente bate o bastidor, isso for da luxúria Vai joelho, senso! As primeiras estão querendo uma coisa diferente Pegar um padrão e depois que é apagente O delegado decretou e está tudo liberado Esta tag louca, mulherada de um bocado O olho dela brilha! Vai! Hey! Hello! A gente faz esse pôr do Brasilian Day É espetacular! Uma energia sem igual, vamos dizer assim Eu acho que foi única A primeira banda de Arrochadeira a fazer isso É cantar Brasilian Day Yasmin, você emocionou? Eu emocionei! Foi a primeira música, eu não sei cantar não Eu emocionou! Eu emocionou! E o final foi mais espetacular ainda Todo mundo cantando Eu sou Brasilian Day Eu sou Brasilian Day Com muito orgulho Muito velho! E eu... Gente, vem com Deus! Eu amo vocês todos! Muito obrigado a vocês! Tchau, tchau, tchau! Que nós fudemos isso! Eu amo! Bancadinha! 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 Toma! Bancadinha! Bancadinha! 非 vocês? You know? Bancadinha! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.